Namoro de mãe de Neymar é polêmica de novo? Ela contou uma história, foi desmentida e a treta é tensa. Livinho ficou full da vida porque foi exposto por uma dançarina. A treta também foi séria. Eu vou te contar tudo isso e muito mais agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Afinal de contas, você já sabe que se é treta, se é polêmica, se você viu pelo Instagram e não entendeu nada. Eu, Juliana Nogueira, vou te explicar as melhores histórias, as melhores tretas, os babados mais babadeiros dessas redes sociais. É por aqui que você fica entendendo, tim-tim por tim-tim. Afinal de contas, eu, Juliana Nogueira, vou te contar tudo isso bem explicadinho, em ordem cronológica. É só aqui nesse canal. Então, se inscreva e ative as notificações que você não vai perder nada, tá? Isso é o que aconteceu com a história da mãe do Neymar e desse namorado dela, minha gente. Ninguém tá entendendo mais o que que tá acontecendo. E eu tô aqui pra te contar. Porque o lance é o seguinte, a mãe do Neymar começou a namorar esse rapaz. E aí, ela divulgou aí nas redes sociais e deu o quê? Deu treta. Por quê? Porque, né, além dos comentários sobre a diferença de idade dos dois, que já rendeu muita polêmica por aí, surgiram boatos sobre a família seu não ser a favor desse relacionamento, que no caso não era muito a favor desse relacionamento. O rapaz também teve todo o seu passado revirado pelos internautas, o que rendeu ainda mais polêmica e pressão dentro da família pra que ela saísse desse relacionamento. Por quê? Porque as pessoas descobriram que esse rapaz era muito fã do Neymar, falava com ele, comentava em todas as fotos. E é claro que também descobriram o quê? A vida amorosa do moço. Que era aí, né, bem agitada e que ele já teve a fé com vários outros homens. O que rendeu treta também. Daí, o que aconteceu? A família começou a pressionar bastante a mãe do Neymar pra que ela deixasse esse relacionamento. Ela chegou a fazer alguns desabafos aí, né, as indiretas, esses tipos de coisas. Só que daí, minha gente, o namoro acabou. Acabou, subiu no telhado, não deu certo. Beleza. A treta passou, não se falou mais sobre isso. E daí, o que é que acontece? Vapo, do nada, a treta volta com tudo. Por quê? Porque mãe do Neymar e o seu ex-namorado, que agora parece que não é tão exo assim, parece que estavam juntos, voltaram. E o quê? Brigaram. E brigaram feio, segundo os vizinhos. Mas ela disse que brigou? Nada disso. Ela contou o quê? Porque o assunto foi o seguinte, como é que isso aí veio à tona nas redes sociais? Porque ela e o rapaz deram entrada no hospital. Ele tinha feito um corte profundo, né, segundo eles, feito por um vidro, que ele, paf, caiu em cima de um vidro, rapaz. Caiu em cima de um vidro, foi um acidente doméstico, eles disseram no hospital, ele levou um monte de ponto, 12 dizem por aí. E aí, é claro que, né, isso aí já vazou na mídia e todo mundo, né, começou a especular sobre. Aí ela falou que foi um acidente doméstico. Beleza. O moço caiu, né? Afinal de contas, quem nunca, né? O moço caiu em cima de um vidro. Se machucou, se cortou, foi pro hospital, deu 12 pontos, acidente doméstico. Só que os vizinhos, minha gente, os vizinhos, eles também gostam de uma fofoca que nem nós. E aí eles contaram que a versão foi o quê? E a versão é outra. Segundo o Fábio Oliveira, da coluna O Dia, que sabe tudo dessas tretas, diz que os dois brigaram e que ele, né, fica alterado quando tomar umas Billie Night. E aí, se alterou-se, brigaram e foi daí que ele cortou o tal do braço. Não foi exatamente um negócio, né, uma briga, um acidente doméstico, que ele se cortou por causa da briga. A nota de Fábio Oliveira dizia o seguinte, olha só. Tiago Ramos, padrasto de Neymar, deu entrada por volta das 10 horas da noite da terça, ontem, na Santa Casa de Santos, com um corte profundo no braço. Ele estava acompanhado da namorada Nadine Gonçalves, que é quem? A mãe do Neymar. Ele precisou fazer uma sutura no machucado, acima do cotovelo, que tinha 5 centímetros de profundidade. Nervosa, a mãe do atacante da seleção brasileira não quis confirmar aos médicos o que tinha, de fato, acontecido para o rapaz se ferir desta forma. Ela apenas informou que se tratava de um corte causado por vidro. Ele estava em observação na unidade de saúde, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e deixou o condomínio de Nadine em uma ambulância. Os vizinhos garantem que o rapaz se feriu em uma briga do casal, mas a assessoria dela nega a informação e diz se tratar de um acidente doméstico. Ela, Nadine e Tiago recentemente terminaram o namoro. Eles assumiram o relacionamento publicamente, deu a treta que eu contei para vocês. A família do Neymar pressionou ela para que terminasse o relacionamento. E eles ficaram um tempo separado, mas acabaram voltando. E o Tiago tem se hospedado em um flat, em um condomínio próximo da onde a Nadine mora. Pois é, depois mais algumas informações mais esclarecidas apareceram nas redes sociais e disseram que o que ele sofreu ali teve alguma ruptura de tecidos e tal e que foram 12 pontos necessários. Ele ainda foi medicado com remédio para dor e antibióticos para evitar uma infecção. E apesar de afirmarem que foi um acidente doméstico, os vizinhos dizem que foi uma briga de casal. Um amigo do Tiago contou à coluna da Fábio Oliveira que ele surta e se machuca sempre que ingere bebida alcoólica. Ele diz que vai acabar com a vida dele e tudo. Uma vez estourou um copo de vidro na mão. A coluna procurou a mãe dele que não quis falar sobre o que aconteceu. Pois é, daí as informações que elas continuam chegando, entendeu? Cada vez mais apuradas. O Tiago foi atendido pela Santa Casa e foi atendido pelo USUS. Segundo a Fábio Oliveira, a família do Neymar não se coçou, não botou a mão aí no bolso para apagar os negócios do rapaz. Ainda segundo o Fábio, o Tiago não tem plano de saúde. Que nem eu disse, quem contou o que de fato teria acontecido foram os vizinhos. A Nadine e o Tiago brigaram. Ele pegou o caco de vidro, se cortou lá, né? Plaf lá no braço dele. E aí eles foram lá para o hospital resolver. O maior babado. E MC Livinho ficou full da vida, fez uma live alteradíssimo. O motivo? Uma dançarina que trabalhou com ele resolveu quebrar o silêncio e contar o que viveu quando trabalhou com o cantor. Tudo aconteceu depois que ele fez uma publicação aí na corrente, né? De postar foto preta, aquela coisa toda. E ela achou a atitude dele bastante hipócrita, já que viveu ao lado dele uma atitude que ia completamente contra isso. Ela fez uma publicação no Instagram mostrando repúdio ao posicionamento do Livinho sobre toda essa questão. E nos stories ela contou detalhadamente o que aconteceu. Foi um episódio que aconteceu em 2018. ela falou que tentou resolver tudo lá naquela época, conversou com todas as pessoas, que teve trabalhos e também, né, presenças, teve problemas para fazer presença nos lugares e trabalhar por causa desse episódio com o MC Livinho, que aconteceu em um clipe, que na verdade esse clipe nem foi ao ar. Ela conta que o Livinho ficou fazendo brincadeiras com o cabelo dela, escondendo coisas no cabelo e dizendo, ai, o cabelo roubou o meu celular. Ele colocava o celular no cabelo dela e dizia, ai, o cabelo roubou meu celular, devolve meu celular, cabelo. E fez isso com outros objetos também. Depois, no clipe, as pessoas pulavam na piscina. E ele perguntou para ela, disse para ela pular na água para ver se o cabelo molhava. Pois é. Ela ainda postou um vídeo que confirma a sua versão e dá para ver claramente ele puxando ela para dentro da piscina, como ela mesma contou no seu relato. O relato dela rapidamente viralizou nas redes sociais e Livinho foi mais uma vez muito criticado. Ela disse que tem provas sobre todas as questões, que inclusive procurou, fez BO e todo esse tipo de coisa na época. Na postagem que ela fez no Instagram, ela disse o seguinte, olha só. Eu acho um absurdo vocês se apropriarem dessa causa como se fosse apenas uma tag qualquer. Como se vocês tivessem um pingo de empatia depois de tudo que vocês veem me causando. Não é uma postagem ou tranças que vai fazer de vocês menos racistas. Não é sobre colocar pretas no clipe para embelezar. É sobre respeitar cada uma de nós. É sobre ter empatia pelas pessoas pretas e pela história do nosso povo. Depois de tudo que aconteceu e vem acontecendo, eu quero deixar bem claro que não tenho mais medo das ameaças e não ligo mais para o estresse que vocês vão continuar me causando. Eu gostaria muito que vocês fossem no mínimo presos pelo tormento, a humilhação que vocês me causaram. Isso não vai ficar assim. Eu não tenho medo. A Rai ainda postou o vídeo. Você encontra o link do Instagram dela aqui na descrição e você também vai conferir um pedacinho dos stories dela falando sobre isso, olha só. Enfim, fiquei mal, fui para o canto, chorei. E as meninas foram ver o que tinha acontecido, porque algumas meninas perceberam o que aconteceu. Inclusive, eu tenho testemunha. E eu falei para elas, fiquei mal, chorei, fui embora. Passou dois dias, o Douglas entrou em contato comigo de novo e perguntou se eu poderia gravar no final de semana o clipe que a gente tinha começado com o Rodriguinho, com o Gabi, com o Livinho. E aí eu falei para ele que eu iria sim gravar o clipe, só que eu não ia aceitar a brincadeira idiota, que eu não estava lá para ser palhaça de ninguém, que eu não gostei do que aconteceu. Eu juro que eu só esperava que ele se desculpasse. A única coisa que eu esperava é que eles se desculpassem comigo. A única coisa que ele falasse, ele podia falar ali por telefone mesmo. Olha, ele falou que não vai acontecer de novo. Se desculpou e ele não vai fazer de novo. E a gente ia gravar o clipe e a vida ia seguir normal. Só que não. Sabe o que ele fez? Me xingou de todos os homens possíveis. Falou que era mentira minha, que eu estava inventando, que ia acabar com a minha carreira, que eu devia ter medo do que eu estava falando e devia ter medo de com quem eu estava brincando. Eu fiquei mal, fiquei desesperada, chorei. Ele falou que eu estava inventando aquilo tudo e ele estava lá, ele viu com os olhos dele, ele estava atrás da câmera e eles que mandaram ele parar e pular na piscina. Como que ele não viu o que estava acontecendo? Era só falar para não fazer de novo, sabe? Era só falar para mim que não ia acontecer de novo. Eu já ia me sentir bem melhor do que passar por todo esse estresse que veio depois. Porque isso foi só a pontinha de um iceberg que não acaba nunca. Pois é, depois da repercussão do caso, o Livinho apareceu em uma live extremamente alterada. Olha só. Normalmente, entendeu? Vacilão, c******. Certo, mano? Eu sou homem, eu ato com as minhas responsabilidades. Entendeu? E para os meus fãs, está aí eu me retratando e pedindo para vocês terem compreensão para vocês entenderem o que aconteceu. Entendeu? Quer dar fama para a mina? Dá fama para a mina. Mas por que a mina não está levantando a bandeira do movimento dela? Ela está jogando uma situação que já foi resolvida. Só me responde isso, mano. Só me responde isso. Só me responde isso, mano. Eu não vou tirar o meu bagulho aqui porque eu sou contra o racismo, contra o preconceito. Tanto que eu já sofri e sofro. Socialmente. Entendeu? Babado, né? Bom, você sabe que todos os desdobramentos desse caso e de todas as tretas na internet você vai encontrar aqui no Já Contei. Afinal, eu já o Nogueira te explico tudo. Tintim por tintim. É só por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.